Dentro de casa, o abuso de drogas do casal afetava também a vida da filha de Fúvio. A Fúvio já estava próxima, já com 11 anos, próxima de fazer 12 anos, e ela estava começando assim a questionar os nossos comportamentos, por já ter a capacidade intelectual mais amadurecida. Você falou que vai parar de tomar esse trem há 3 anos, você e Juliana. Por quê? Porque a casa hoje não está no pé. Eu já te estreguei, por quê? Isso é nem a remédio, isso é droga, isso é droga. Eu não estou nem aí, se vão escutar isso, eu não estou nem aí, porque já está mais do que a hora de todo mundo saber. Ah, então... Você está parecendo para um lar, você e ela. Sim. O seu melhor amigo. O questionamento não viria apenas da menina. Tanto que pessoas que frequentavam a casa da família passaram a gravar as discussões entre Fúvio e a filha. Você não está entendendo quem faz mal para mim, não? Você não está entendendo que eu passei mesmo, é o 9 anos, eu tinha 9 anos, quando tudo isso começou, não? Eu estou falando, é verdade, com você, mãe. Se eu pôr outra palavra, eu cumpro a hora que eu acho isso. Não compre, você vai deixar 3 anos. Ó, nossa, se você falar, eu não cumpro outra palavra, não. Você tem uma coisa que eu não tenho a palavra. Era comum a gente encontrar várias ampolas de ketamina jogadas aqui na calçada ou em frente ao prédio mesmo. Eu era síndica também na época. E desci com a caixa de material para descartar. Quando eu abri, eu encontrei seringas descartadas, ampolas, né, utilizadas. E tinha papel de escola, coisa jogada ali com o nome da menina. Então, ali eu pude identificar que era vinha deles, né? Logo, o abuso da ketamina levaria a consequências mais graves. Juliana começou a aparecer machucada e a família levantou suspeitas. Por diversas vezes, esse uso muito descontrolado e excessivo causava hematomas, quedas dentro de casa. E o pai e a madrasta associam várias das lesões que ela apresentou em determinados momentos ao marido e à convivência dos dois. No Natal de 2019, eu estava em trânsito de Belo Horizonte para a Tia Flotona e ele me ligou. Que ela tinha tido uma suposta depressão respiratória e que ele havia massageado o coração dela. Ele não é médico. Ele havia massageado o coração, que é do lado esquerdo. Quebrou sete gustelas do lado direito. Nós achamos muito estranho. Eu estava recebendo duas visitas. Ela estava no quarto, estudando. Já era por volta de umas 11 da noite, aproximadamente. As pessoas se despediram, foram embora. Quando eu cheguei no quarto, ela estava apagada. No desespero da reanimação, eu acabei pressionando com as mãos nessa posição e ela fraturou de cinco a seis costelas na época. Falei, mas você está com costela quebrada como, Ju? Aí ela falou, caí da cama. Depois que veio à tona tudo, que ela não está aqui mais, que eu ouvi dizer que foi que ela não tinha caído da cama, entendeu? Posteriormente, surgiu uma conversa minha com ela, já uma semana antes de acontecer isso com ela. Ela disse que tinha sido empurrada a escada abaixo e que havia quebrado essas costelas. E aí sim, justificava por que foi do lado direito e não do lado esquerdo. Na costela, ela já começou a ficar dependente. Sim. Era um ciclo vicioso. Uma coisa alimentava a outra e, infelizmente, a resposta terapêutica não vinha. A desconfiança surgiu depois de uma viagem em família a Belo Horizonte, em busca de um tratamento para a dor dela nas costelas, que passou a ser crônica. Ela entrou no banheiro, porque ele falou que ela queria o banheiro, gritou, pedindo para levar a bolsa dele. Minha mulher desconfiou, falou, pode ir lá, que a bolsa de homem não vai em banheiro. Para quê? Quando eu entro no banheiro, ela estava desmaiada no chão, eu achei que ela tinha morrido. Ele tinha acabado de aplicar no posto de gasolina, dentro do banheiro. E ela pediu que eu fosse com ela até o banheiro. Eu fui com ela até o banheiro, passei para ela. Eu não apliquei, eu nunca apliquei getamina. Você nunca aplicou? Ela havia tido uma convulsão e uma overdose, uma superdosagem, em Governador Valadares. Tem lá o do médico dentro do inquérito que aponta que ela precisou ser estabilizada aqui e veio transferida de ambulância para cá. Esse hospital aqui é um ponto importante. Aqui o Fúvio entrou. Quando a Juliana estava internada, para tratar já a dependência, ele entrou com uma ampola de ketamina, com uma seringa. Aí o médico depois achou na maca dela o frasco de ketamina. Após receber a visita do seu esposo, ela se levantou para ir ao banheiro. E a equipe médica que estava no local, médico e enfermeiro, percebeu que ela deixou cair um frasco do medicamento da ketamina, com uma seringa. Esse contato comigo me pediu que levasse um lanche para ela no hospital. E que também levasse para ela um frasco de ketamina. Ele entrou no quarto no outro dia e aplicou nela dentro do quarto do hospital. O médico pegou, caiu o frasco no chão depois que ele saiu correndo. Abriu um processo que corre aqui em Chauve-Lotônia, um processo de denúncia do hospital, por ele ter injetado nela dentro do quarto do hospital. Então a família tomou conhecimento e procurou a polícia civil para que a gente apurasse o fato, né? Uma vez que ela estava no hospital já internada, bastante debilitada, com diversos problemas de saúde, alguns provenientes do uso contínuo dessa medicação. Eu fiquei por alguns minutos, ela me pediu que deixasse o frasco. Eu deixei o frasco em cima da maca hospitalar, da cama hospitalar, por debaixo do lençol que ela estava coberta e saí. Não tem a menor procedência que eu apliquei. Por telefone, o médico que atendeu Juliana contou o que viu naquele dia. Quando eu entrei, o marido dela estava saindo do quarto, cumprimentou, saiu do quarto. Lá que eu entrei, ela me cumprimentou e me pediu que ela iria ao banheiro. Quando ela levantou para ir ao banheiro, caiu um frasco de uma medicação, a gente pegou e era a ketamina. Essa medicação foi entregue à direção do hospital para as medidas legais, cabíveis, né? É como que ela arrumou? Você só entregou o frasco ou você entregou também a seringa? Sobre a seringa eu não me recordo, mas é possível que eu tenha levado a seringa. Esse episódio já é muito extremo, leva o pai a nos procurar e a iniciar toda essa investigação para a gente entender como eles estavam adquirindo esse medicamento, ketamina, e qual era a participação dele nesse acesso ao medicamento. São compras altas que ultrapassam aí 20 mil, 15 mil reais. Uma quantidade que uma cidade inteira não usaria. A última aquisição foi em torno de 80 ampolas, que seria aí de 16 mil reais, 10 dias antes dela falecer. A família dela chegou a pedir uma medida protetiva, para que ele se afastasse dela, para que ela pudesse ser tratada, mas a justiça não deu, disse que o pedido teria que ser feito por ela. Mas ela estava completamente dominada, num vício, doente. Este pedido foi encaminhado à justiça, foi indeferido na época, porque entendeu-se lá que a manifestação dela, da vítima, teria que ser fundamental para consentir com a medida de afastamento. Juliana chegou a ficar longe de Fúvio por um curto período. Quando foi internada pelo pai, em uma clínica de reabilitação, por cerca de um mês. Mas, após ser diagnosticada com pedras na vesícula, precisou passar por uma cirurgia. Poucos dias depois da cirurgia, ela foi internada com problema grave, hipertensão pulmonar. E nós a internamos, ela apresentou uma paralisia dos dois rins, e teve que passar catéteres, para poder o rim voltar a drenar, pela lesão da própria catamina. Isso nos mostrou que ela estava caminhando para perder os rins, por causa da catamina. Nessa época, Juliana já não trabalhava mais. Incapaz de sair de casa, fechou o consultório que funcionava em um prédio comercial de Teófilo Tone. Só que as encomendas de quetamina nunca deixaram de chegar. Mesmo de cama, ela continuou assinando receituários para sustentar a dependência. Fúvio vinha à portaria buscar os lotes pessoalmente. Teve uma vez que eu li no depoimento, que ele chegou a vir e ficou aqui esperando na frente a caixa. Foi na última, na última encomenda, né? Uma semana mais que eu apareci, foi muito nervoso ali fora, ia guardar, ia no bairro, voltava. Ficava rodando, né? E voltava, eu cortei o motorista, eu sentava de fora meio fio, todo o mesmo nervoso. E ele chegou a ficar quantas horas esperando a encomenda aqui na frente? Uma tarde inteira. Doutor Samir conseguiu suspender o alvará de Juliana para que a filha deixasse de ter acesso à quetamina. Mas a polícia descobriu que o casal usou documentos falsos para seguir comprando a medicação. A documentação estava baixada, não existia mais nem alvará de funcionamento, nem alvará sanitário. Com isso, nós verificamos que este alvará que ele utilizou não era verdadeiro. Ele fez uso de documento falso para adquirir essa grande quantidade. Essas aqui são notas fiscais do laboratório, onde ele comprou mais de duzentos e tantos mil, sei lá, até mais, de morfina e catamina. E essa foi a última compra, eu já havia suspenso o alvará dele, foi quando ele falsificou o alvará e comprou essas drogas que estão aqui. Todo esse crime, ele acontece em Colatina, e lá deveria ser o ponto de mudança na história desse casal, né? É, ali em Colatina, a Juliana acreditava que fazendo o procedimento de bloqueio de dor, ela iria deixar de ter a motivação para o uso de droga, né? Mas acabou acontecendo o contrário. Que era essa dor crônica dela. Ela achava que parando de ter dor, fazendo tratamento de bloqueio de dor, ela pararia de usar a morfina e a ketamina. Seria aí o começo de um tratamento, ela pegou ali o caminho da morte, né? Exatamente. Sobre a questão de nos internarmos, nós já havíamos fixado. Colatina seria o nosso divisor de águas, mas não da maneira como aconteceu. No dia 31 de agosto, eles pegaram estrada, mais ou menos seis horas de carro, e seguiram o sentido Espírito Santo. No carro estavam Fúvio, Juliana, e o motorista do casal, Robson Gonçalves. A informação que a gente tem é que a Juliana já saiu de Teófilo Ottoni, dopada. As funcionárias da casa precisaram ajudar o Fúvio a colocá-la no carro. Você declarou na polícia civil que você achou que ela morreria naquele dia? Foi. Parecia que ela ia morrer lá naquele momento, lá, com a gente lá. O cara virou o olho todinho e ficou lá debatendo, assim, ó. A Nayara me falou que ela estava fazendo uso de medicamentos. Um momento em que eu fui bem incisivo na era, não coloca medicamentos na bagagem. Não faz sentido a gente levar. Nós estamos indo justamente buscar o tratamento. No dia da viagem, o Fúvio pediu pra não colocar medicamento na bolsa? Pediu. As mofinas, a caixinha. E por que ele tinha? Porque Juliana pediu pra colocar. O Fúvio tinha conhecimento disso? Tinha. Porque as mofinas estavam lá na mala.